Fala aí galera a todos, eu sou o Cetro Games, só mais um vídeo para vocês, olha só gente O que que nós temos aqui? Isso mesmo, mais uma floresta de figos E seguindo nosso mapa, ó Cara, tá muito bom, tá muito propício Tá do lado dela, eu acho que vou deixar o barco aqui por enquanto, né Fica perto da nossa base Mas quanto isso Estamos aqui para causar discórdia Vamos ativar as aranhas aqui Padrão, né gente E é muito bacana gente, nossa Duas floresta de figo Cuidado a gente, ai quero pegar um pouco de figo Vem aqui do lado Porque é bem pertinho da nossa base Mas é muito perto mesmo Bastante figo Mas só queria mostrar aqui para vocês de mais coisas que a gente vai achando no meio do caminho, né Que é bem interessante, né Porque agora, o nosso foco nesse episódio É que a gente Vá No caso, até aquela floresta Até o bioma aquático, tá gente Bem, eu tinha falado Naquela vez que eu não ia pegar aquela pena do gusmus nem ferrando, né Mas agora, já que o nosso barco entra aqui, é não Então, olha aí, ó Susto Bem, Gil, aquilo que eu tenho que fazer Deixa eu ver se é isso mesmo É esse, né E aí eu tenho que fazer duas cordas, né Calma aí Eu faço o próximo aqui, ó É, eu tenho só desequipado Eu tô fazendo isso aqui Porque eu não sei como que vai ser lá embaixo Mas assim, eu tô chutando assim, meio por cima Que o frio lá deve ser muito brabo Então, por isso que eu estaria levando Esse negócio daqui É, vamos ver Acho que eu vou assar Esse é tudo agora, eu tenho que pegar mais depois Vou colocar aqui rapidinho O ideal mesmo também era transformar o pericano, né Eu não sei se esse kit de costura, ele será usado, tá, gente Acho que eu tô madeira aqui, não tem? É, vou ter que... Era por falar mais madeira, né, gente Só que aí o que aconteceu Aquele desastre do berge Porque eu iria plantar, né As árvores Quer dizer, o desastre do apocalipse Então, não dou de fazer aquele farmzão Que eu gosto muito de fazer com o berge, né Lembrando, gente, que assim Quando você vai pra esse lugar Você já tem que estar preparado, assim Por exemplo, eu asseque aqui todos os meus figos, né Porque, assim, o bioma Ele é muito criativo Mas ele também não foge a lógica Como assim não foge a lógica? É, você não vai conseguir andar nesse bioma É... No caso E acender uma fogueira Você tá debaixo da água, né Então Por isso que eu falo A pessoa já tem que vir Já ciente de algumas coisinhas Ó, eu tô levando umas comidas reserva Nossa, isso fica de saga rápido, hein Porque assim Eu me preparo um pouco melhor E é isso, gente Ó, vou pegar só os últimos dois aqui Que estão em volta Tem mais algum que ficou faltando Tem mais, ó Nos encontramos agora lá embaixo, tá Pronto, gente Estou aqui de volta Lembrando que quando eu estou aqui, gente Eu estou seguro Tá, nada me acontece Então eu vou equipar aqui Porque... É... É bom, né E... Vamos andar aqui agora, ó É tipo uma aranha, olha Ele... Ele diminui a caída, tá, gente O que que é isso? Não dá dano Entendeu como que funciona aqui, ó O respirador Deixa eu ver agora O kit de costura Ele pode Então ele faz com que você resista um pouco mais Nossa Isso eu levo dano Não significa, por exemplo Ah, eu vou ficar aqui de boa andando, ó Ele... Ele atrasa que você... Você sofra danos aqui Nossa E eu chuto assim Porque como eu estou... Ó, deixa eu... Fazer o teste aqui Não, pior que aqui não, ó Muito diferente, né, gente O que que eu falei, cara? Ai, gente Pera, peraí Que hora pra acontecer isso, hein Terremoto 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 Que hora você resolveu me acontecer isso Pronto É, eu só não tenho certeza Porque que eu não posso mais equipar Vamos, gente Enche isso daqui É, gente É, gente O que que tem acontecendo ali Acho que durante o momento que eu tentei pegar o peixe Bugou Vou ter que subir Olha, gente Olha, gente Bugou Deixa eu ver, gente É, gente É, agora voltou Não sei o que que aconteceu Mas do nada o negócio bugou ali, gente Eu vou até comer um pouco aqui Que assim eu libero uns slots Tá vindo coisa, gente Tá vindo coisa, gente Será que eles vem até aqui Será que eles vêm até aqui, gente Será que eles vêm até aqui, gente Tem todos os peixes, gente Olha Olha o que eu falei Isso daqui É o que sobe A nossa respiração Eu acho que era esse, não é? Quanto eu tô perdendo por isso? Olha 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 Eu não quero muita criatividade, gente Você vai Pronto Pronto Subiu o negócio, gente Olha Ele aumenta Interessante Só vai que eu tenho que ficar muito de olho, gente Na minha respiração Que é isso Não brinca que tem um fucking aqui, cara Gente, eu preciso urgente Nossa, cara Eu achei que eu não ia chegar, gente Aqui tem que tomar muito cuidado, gente Só o ruim aqui, gente Que, por exemplo Tô andando aqui Deixa eu ver Fazer Fazer essa comparação Mesmo com o walking cane É pouquíssimo, gente A diferença, assim De O quanto que ele anda mais rápido, né Muito lento É muito lento mesmo, gente Então tem que ter uma paciência Das boas, hein Pra você conseguir É Jogar aqui Bastante Porque é muito lento, gente Olha Eu imagino até uma luta aqui, cara Como que deve ser Uma luta aqui debaixo E como eu falei É uma área muito Muito extensa, ó Muito extensa mesmo Tem muita coisa Eu tô pegando os negócios aqui, gente E não sei nem pra que que serve Pra ter uma noção Só isso que eu tô pegando E assim, pra mim, né É até mais lento De fazer a exploração Dessa forma Ah, antes que vocês pensem Essas fissuras Nesse mod aqui, gente Elas não saem As criaturas da sombra, tá De boa Pode ficar tranquilo Que elas não vão Te atacar Enorme, gente Enorme Ah, e embora Tá tendo terremoto aqui É por causa Das cavernas, gente Aqui Ele tá dentro Das cavernas Essas Partes submarinas, né Então Continuando a exploração aqui Gente, olha só Que interessante Caso você queira Ir um pouco mais rápido Ó Por alguma razão A parte A parte Dos cantos Ó Ele tem uma velocidade Ao sair da parte Do canto Você percebe Que ele volta A ser lenta Mas pelo menos Você consegue ter Uma noção Ó Isso daqui, gente É bolha de Ou seja, ele ajuda Pra caramba Caso você esteja Muito longe Ó Você come uma Vai encher um pouco Ó A sua Respiração Mas assim Não é Ó Meu Deus Que impossível Porque basicamente Aqui, gente Você Tem toda hora Respiração Muito difícil Você tá aqui E o For muito longe, né Mas eu já achei Bastante coisa aqui, gente Ó Aqui é tipo Uma parte Dos piratas Você Eu Não posso Dar compreensão Mas eu já achei Praticamente Todos os peixes Que tem no together Assim Nadando por aqui Embaixo Incluindo Aqueles que só Aparecem No ano novo Né Do ano novo Do caret Até eles Eu achei aqui Isso aqui Ajuda a recuperar Um ponto de vida Então Muito bom Ó Sempre pegar Umas coisinhas Né Ó Vou encher mais um pouquinho Aqui ó E o 126 Esse daqui Por ele ser mais Acessível Ele enche mais rápido Que o outro Ó Perceberam isso? Deixa eu ficar aqui Um pouquinho rapidinho Ó Viro ali ó Olha ele ali ó Do ano novo ó E está aparecendo Olha só o tanto Que já foi explorado Gente Enorme Esse negócio Gente É muito grande Sempre cadeira E aonde nós temos que chegar Olha só Olha onde está ainda Gente Vai levar Eu acho que meu Outono inteiro Só que eu acho que no inverno Eu já não fico aqui não Gente Porque vai ser Muito apelão Tá vendo essas Essas plantas aqui ó Elas equivalem A uma árvore Só que no caso Ela droga só o kelp Tá bem? Então É uma forma de comida Que você pode pegar aqui Ah Vai descer sua sanidade Toda pétalazinha Que eu peguei Aqui Dessas aqui Gente Ela equivale A uma pétala Lá de cima Então ela recupera A sua sanidade Tá? Então De boaça Essa área aqui Gente É fantástica Olha o tanto de alga Corais Que você pode estar levando Só em estar nessa parte Né? Cara Isso daqui É muito bom Vou tentar passar aqui Novamente Gente Por alguma razão Aqui Ativa meio que O Quark Não englavei muito bem Pronto Deu de explicar O que realmente acontece Eu até Deu uma saída De perto Olha só O que os caras Inventaram De fazer Eu tô até com medo Mas eu tô de armadura Aqui Qualquer coisa Viram ali A barrinha Os caras lançaram Quark Aqui dentro Da água Gente Até perigoso Pra um caramba Eu não sei Qual que é O efeito Disso dali Mas é loucura Gente Os caras Colocaram Quark Que doideira Gente Estamos quase Chegando Gente Onde nós Vimos Uma das Outras Saídas Né? Gostaria Só de mostrar Isso daqui Para vocês Tá? Esse aqui é O peixe Lá do Sobre a lembrada Do degóge Não é isso? E olha só Tá precisando De sal Só que você Não quer enfrentar Os Os bichinhos Aqui tem Gente Tudo Nossa cara Os caras Capricharam demais Eu achei Até ainda a pouco O peixe do inverno Que eu não tinha achado Ainda Né? Fô louco Eu tô sentindo Calor Nessa área É possível Isso? Tá Vamos desequipar Né? Então É bem legalzinho Né? Eu pego umas áreas Que o boneco Anta mais lenta Ainda Eu não sei Por que Tava cheio De bolha Na tela Não sei se é Tipo um evento Que acontece Aqui embaixo Mas Bem interessante Né? E o nosso negócio De respiração Tá muito De boa Gente Tá tranquilaço Ó Chegamos Gente Onde tem Uma outra Entrada Que sai lá No ramo Quer dizer No chip Deixa eu ver Só onde Que é Ela Ó É essa Daqui Ó Eu vou até Olhar Depois Ó Nessa Ancora Ali Nós conseguimos Voltar Para a superfície Ó De boa Sérgio A gente Terminei De explorar Aqui O que dava Olha só O tamanho Desse bioma Né? Gente Grandão Né? Muito bom Né? Aqui ó Por exemplo É a entrada Lá do Chip Por exemplo Nesse aqui E esse daqui É a do Hamlet Tem uma entrada Lá que eu tinha achado Né? Eu chuto que seja Ela E achei muito legal Aqui gente Muito bacana Muito bem feito Tudo bem? Ó Esse barulho Aqui ó Gente De tipo Como se tivesse Vindo As minhocas Elas não Vem aqui Tá gente Porque Não tem O possível A física Para elas virem Tanto que Já teve A segunda vez E elas não Vieram Depois eu quero Um pouco mais Preparado Para fazer Algumas lutas Diferenciadas Contra bichos Que eu não Enfimentei Por falta de armadura Eu só tenho Essa cor de Tua De 7.8% E aqui Você é Lende Então Com o kite Não dá muito De você contar Eu quero Enfimentei Essa concha Vai ser Muito legal O quark Eu vou analisar Seria muita Loucura Fazer Essa luta De baixo E Existe Uma outra Ilha Que eu sei Submersa Que faz Parte Desse Mod Mas Se eu Estou Bem Certo É um Outro Local Que eu Vou Ter que Botar Nas minhas Cavernas E Entrar Aqui Vocês Vão Entender Que É Onde Tem O Boss Exclusivo Desse Bioma Tá Gente Então Não vai Ser Nesse Momento Aqui Ficar Por Aqui Tá Gente Se gostaram Do vídeo Aqui Like Para Esclarecer Se inscreve Não Comente O que Se acharam Semana Que Vem Damos Sequência Nosso Tropical Tchau Até A Próxima Falou Tchau Tchau Tchau